Qual que é o fator primário, assim, da movimentação dos preços, principalmente considerando o longo prazo, tá? O primeiro fator é o que a gente chama de ciclo pecuário. O que que acontece? Nós temos períodos em que o preço varia acima dos custos de produção e abaixo, tá? Quando os preços variam acima do custo de produção, e agora vocês vão entender bem o que eu vou falar, porque eu vou contextualizar com os anos anteriores, pega 2020 e 2021, né? Nós tivemos aí dois anos em que o preço do boi subiu muito, inclusive subiu mais do que a carne no varejo, por incrível que pareça. O consumidor tem reclamado muito do preço da carne, com razão, mas mal sabe ele que o boi ainda subiu mais, né? O varejo perdeu uma margem aí no meio do caminho, agora tá recuperando. Mas basicamente, quando o preço varia acima dos custos de produção, o pecuarista, ele tem uma solução imediata, né? Porque ele começa a ganhar mais dinheiro e ele começa a investir naquilo. E um dos investimentos principais que ele faz é, pro boi gordo subir, o bezerro tem que ter subido, né? É uma sequência do outro, não existe boi sem ter existido bezerro antes. Então um dos primeiros, principais investimentos que ele faz ali é segurar fêmeas nas propriedades pra que elas sirvam como ventres livres pra produção de mais bezerros, né? Então ele fala assim, opa, o preço tá subindo, eu preciso produzir mais, entregar mais desse produto aqui. Só que ele normalmente só começa a fazer isso quando o preço já sobe, é um estímulo financeiro mesmo, um estímulo de margem positiva, de lucratividade. Só que quando ele começa a fazer isso, o vizinho dele também tá fazendo isso, via de regra. O Brasil inteiro tá fazendo isso. E aí o que acontece? Todo mundo começa a segurar fêmeas, aumenta a produção de bezerro, né? Isso é generalizado. Tanto que a gente vê isso nos dados do IBGE de abate. E aí, quando aumenta a produção, o preço já não sobe mais. O preço, em primeiro lugar, para de subir. No segundo lugar, tem tanta oferta que ele começa a cair, a variar abaixo dos custos de produção. A margem começa a ficar negativa, né? Ou cai, ou fica negativa. E aí ele se vê agora no lado contrário da moeda, né? Desestimulado, chateado. E aí, ao mesmo tempo em que se tem mais animais pra oferecer, que se produziu mais bezerros lá atrás, ele se sente desestimulado e aumenta ainda mais a oferta. Porque ele perde o interesse em manter aquela fêmea na fazenda, aquela vaca. E ele manda a vaca pra abate. Então aquela oferta aumenta ainda mais. Dá mais fôlego ainda pra queda. Os preços caem bastante. Nós estamos agora, em 2022, no primeiro ano dessa fase. Depois que houve os estímulos positivos, né? Em 2020 e 2021, os preços. Em 2022, o que a gente tá vendo é uma queda de preços em termos reais. Principalmente, mas até mesmo em preços nominais, tá? Que tem desestimulado o produtor. Trazendo pra ele uma fase, assim, bastante desafiadora, né? Bastante difícil. Que começou agora em 2022, deve se estender aí entre 2023 e talvez até 2024. Então, o que acontece? Daqui a pouco, como o preço tá ruim, todo mundo vai abater fêmea. Daqui a pouco a gente vai voltar a ver os preços subirem por falta de oferta. Daqui a pouco quando? Daqui a dois anos, três anos, mais ou menos por aí. Exatamente, exatamente, só Deus sabe. Mas esse é o principal motor que movimenta os preços, né? É um processo de retroalimentação pelo estímulo dos preços e da rentabilidade. Rentabilidade positiva estimula aumento de produção. Aumento de produção estimula queda de preço. Queda de preço estimula a diminuição da produção. A diminuição da produção estimula a alta de preços. E por aí vai, passa ano, né? Volta ano, passa presidente, passa governo. E o que a gente tem é que o ciclo pecuário sempre age sobre os preços. Claro, a pecuária muda, mas a gente sempre tem ciclo pecuário. Em relação às escalas, o que acontece? Quando nós temos mais oferta, as escalas ficam mais longas. A duração das escalas de abate dos frigoríficos, ela fica mais longa. Ou seja, o frigorífico tem um estoque maior, né? Entre aspas, digamos assim. E isso acaba pressionando os preços de maneira negativa também. E quando essas escalas estão mais longas do que a média, isso normalmente é sinal de que a gente está passando por uma fase de baixa.